Chegou a hora Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver Eu quero ver o Tio Sam toca pandeiro para o mundo sambar O Tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato Vai entrar no Cuscuz, a Carajé e a Bará Na Casa Branca já dançou a batucada de Oiô e Aiá Brasil, esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos sambar Há quem samba e diferente noutras terras Outra gente, um batuque de matar Bato, trada, reuni vossos valores, pastorinhas E cantores de expressão que não tem para o negro Brasil Brasil, esquentai vossos pandeiros Se iluminai os terreiros que nós queremos sambar Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor Eu fui a peito e pedi a padroeira para me ajudar Salve o morro do que tem, pendura a saia, eu quero ver Eu quero ver o Tio Sam toca pandeiro para o mundo sambar O Tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada Anda dizendo que o mundo da baiana melhorou seu prato Vai entrar no Cuscuz, a Carajé e a Bará Na Casa Branca já dançou a batucada de Oiô e Aiá Brasil, esquentai vossos pandeiros Brasil, esquentai vossos pandeiros Se iluminai os terreiros que nós queremos sambar Há quem samba e diferente noutras terras Outra gente, um batuque de matar Oiô e aiô e aiô Batucada, reuni vossos valores, pastorinhas E cantores de expressão que não tem para o meu Brasil Brasil, esquentai vossos pandeiros Se iluminai os terreiros que nós queremos sambar Brasil, esquentai vossos pandeiros Se iluminai os terreiros que nós queremos sambar Oh, 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 sambar Oh, oh, sambar Oh, sambar Oh, sambar Oh, 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 oh